Olá, neste vídeo eu vou te mostrar os lucros que eu obtive utilizando as técnicas aqui ensinadas neste curso online chamado Garimpando na Internet. Meu, todas as técnicas que estão ensinadas aqui, se você seguir todas as técnicas que estão neste manual aqui, você vai estar ganhando exatamente como eu ganho ou muito mais. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui meus ganhos. Ó, na carteira Bitcoin esse mês eu já ganhei 97 dólares, que dá cerca de mais ou menos aí 300, 400 reais por aí. No AdSense eu ganhei cerca de 655 dólares, dá mais de 2.400 reais. Vamos a mais aqui. Neste aplicativo aqui eu ganhei cerca de 1.000 reais, é isso mesmo. Deixa ele carregar aqui rapidinho que eu vou mostrar pra vocês aqui ó, 1.076 reais, beleza? Vamos aqui, tem mais aqui, tem mais aqui ó. Na Hotmart eu ganhei cerca de, vamos ver aqui, na Hotmart 164 reais. Vamos ver aqui que tem mais. Neste site aqui eu ganhei 189 reais, galera. É isso mesmo aqui ó, como vocês puderam ver aqui em cima no canto direito 189 reais este mês. Tudo usando as técnicas presentes naquele curso ali. Neste outro site aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, cadê, 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 aqui ó. Neste site, esse mês eu ganhei 550 dólares. Galera, você sabe quanto que é 500, 500 dólares e 50 centavos? Meu, dá mais de, se eu não me engano, 3.000 reais, não, não, dá 3.000 reais aqui, 3.000 reais aqui. Dá mais de 1.000 reais, se eu não estiver enganado aí, dá, acho que uns 2.000 reais e pouquinho, 2.000 reais e pouquinho. Quase 2.000 reais, se eu não estiver enganado, galera. E por último aqui no meu Paypal, galera, vou mostrar pra vocês aqui os pagamentos recebidos aqui, galera. Pagamentos recebidos aqui são inúmeros, inúmeros, inúmeros aqui ó, incontáveis pagamentos aí. São mais de 3.000 reais recebidos e a pena, não perca mais tempo. Adquira já o curso. Mano, esse curso aqui, ele custa cerca de 15 reais. Você pode ganhar dinheiro também, sendo afiliado aí e vendendo o curso, galera. Eu vou deixar o link aí na descrição, você vai estar baixando esse e-book aí por apenas 15 reais. Basta você vir aqui ó, lá no finalzinho lá, em link de checkout, clicar e você já vai pra página de compra do curso, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não perca mais tempo, mano. Adquira já o manual Garimpando na Internet, que vai valer muito a pena, tá bom? É só seguir os passos certinho que você vai ter sucesso. Valeu, tamo junto.